Música Saia moçada, conferem o giro total na TV América, não percam, canal 9, abraço! Olá, boa tarde, está no ar a partir de agora aqui na TV, a edição do nosso giro total. Agência do Trabalhador e as vagas aqui na televisão, arrombamento a lotérica no final de semana, no feriado. Os elementos aproveitaram e arrombaram a lotérica do Vieira, aqui no município de Assis, Chateaubriand. O Maurício Viana, presidente do Sindrascopa, fala também no nosso giro total. A Praça Paris e o abandono no município de Assis, Chateaubriand. Antes e depois, no Salão de Beleza do Sindrascopa. O doutor Ivânio Bonticeira é advogado do Sindrascopa aqui na região, atende também no município de Assis, Chateaubriand, Palotira e Marechal Cândido Rondon. E passa hoje pelo nosso programa. Araçá em festa! O Ratão, o Carlos Massa, apresentador do SBT, ele concedeu entrevista também à nossa equipe, neste final de semana, e o José Roberto Soares também fala com ele no programa. O gerente do? Cicred. Cicred vai estar também aqui no nosso programa no giro total. Está começando a partir de agora o Mundo de Informações aqui na televisão. Mundo de Informações aqui na televisão. Eu quero começar o nosso programa aqui, até inclusive a notícia hoje nos sites da nossa região. O maior frigorífico da América Latina é construído aqui no município de Assis, Chateaubriand. Eu quero aproveitar e colocar essa maquete. Coloca aí para mim, Eter. Coloca a maquete no ar. Assis, Chateaubriand, o oeste do estado do Paraná, será sede do maior frigorífico de suínos da América Latina. A cidade foi escolhida pela Central de Cooperativas Frimesa para receber um investimento de cerca de 2,7 bilhões. E a obra já venceu a primeira etapa. A instalação da indústria tem apoio do governo do estado do Paraná. A instalação dessa nova unidade da Frimesa é resultado do bom ambiente para negócios do Paraná, baseado em um programa de incentivos moderno e num governo eficiente que caminha junto com o setor produtivo, disse a governadora candidata à reeleição, Cida Borghetti, do PP no Paraná. Segundo ela, a estabilidade econômica e fiscal do estado são características que diferenciam o Paraná e facilitam a consolidação de novos investimentos. Além disso, esse projeto da Frimesa contou com o apoio e o trabalho da agência Paraná Desenvolvimento, que apresentou as potencialidades e perspectivas de crescimento. Ressaltou a governadora e candidata à reeleição, Cida Borghetti. Parte do projeto ainda foi financiado pela Agência Paranaense do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, o BRDE. O governo está dando todo o suporte necessário para que a nova unidade da cooperativa possa iniciar as atividades. O projeto é essencial para o desenvolvimento da região. A previsão é que sejam gerados 8.500 empregos quando a unidade atingir a sua capacidade máxima. Destes, 5.500 serão empregos diretos. Após a conclusão de todas as etapas produtivas, a capacidade de abate da nova unidade será de 15 mil animais por dia. Apoiamos todas as iniciativas que tragam mais oportunidades aos paranaenses, disse a governadora do Paraná. A indústria deverá ser incluída no programa Paraná Competitivo, que concede incentivos fiscais e outros benefícios para novos investimentos do Paraná. O projeto está em análise pelos técnicos da Secretaria da Fazenda, contou a governadora do Paraná. Ela destacou ainda que o governo do estado investe também na infraestrutura de Assis-Chateaubriand. Somente esse ano foram autorizados convênios que somam quase 7 milhões para a pavimentação de ruas no município. Agora, é claro, a gente tem que salientar aqui, esteve na cidade de Assis-Chateaubriand no final de semana, o candidato ao governo pelo estado do Paraná, o Ratinho Júnior, e também fez selfie lá na frente do empreendimento. Também fez selfie na frente do empreendimento, né? Até porque nós corremos o risco de ter aqui no município de Assis-Chateaubriand, né, um vice-governador pelo estado do Paraná, e hoje ele é candidato ao governo pelo estado do Paraná, tá? Ele seria candidato a vice-governador pelo estado do Paraná. Então, o Ratinho Júnior, que esteve aí no final de semana, também foi lá, fez selfie, comentou. E assim, anda, é claro, a política, né? Falando em política, ontem à tarde, o Flávio Arnes esteve aí no município de Assis-Chateaubriand também. Bem, a gente vai seguindo, porque eu também vou mostrar que o Flávio Arnes esteve, sim, aqui na nossa região. Tem imagens do bolo aí, ô, ET? Tem imagens do bolo? Posso mostrar? 52 anos de bolo. Você comeu o bolo, xanaró? Não. Comeu o bolo, ET? Comeu? Comeu o bolo, Zé? Eu perguntei isso, se vocês todos falassem que não comeram bolo, eu ia falar que vocês perderam. Eu não comi, particularmente falando. Mas não é porque eu tenho alguma coisa contra o bolo. E o bolo estava bonito, grande, né? Eu até falei, para quem eu encontrei lá, que se fosse eu, organizador do evento, eu tinha divulgado melhor. De verdade. É, porque teve muita gente que comeu bolo, bastante bolo, tá? E eu acho que se você perguntar nos bairros aqui, ó, tem muita gente que não foi lá comer o bolo, acho que não sabia. Que teve gente que levou o bolo em Itapuair para casa. E bastante. Sério? É, ué. Então eu acho que, sim, eu acho que é gostoso. Eu não, eu, 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 não que eu não seja chegado em bolo, eu até gosto do bolo, mas, né, acabei não comendo o bolo, mas eu acho que teve muita gente que não comeu o bolo que não sabia, tá? Mas o bolo estava bonito, bonito mesmo, tá? Estava bonito, que cavalo num bolo, né? Eu tenho vontade de fazer um bolo desse no meu aniversário. Imagina 63 anos de bolo. Não. Ah, vai, hã? 63 metros de bolo. Lá no meu bairro. Hã? Hã? Rapaz. Jota Neto. Eu vou dar três CDs do Jota Neto hoje aqui no programa. Jota Neto, né? O ET, já arrumou namorado ou não? Não. Ô, gente. O ET aqui da televisão está procurando uma namorada, né, ET? Hã? Oi? Não, foi no Paraguai, tá? O ET foi no Paraguai, pensou em arrumar namorado, comprou um aparelho, para fazer a barba, o aparelho não funciona. Ele estava com esse projeto assim, falou, vou comprar um aparelho, vou comprar um aparelho, vou comprar um aparelho, vou fazer minha barba, tudo bonitinho. Quem quiser namorar o ET, manda mensagem e texto para cá, para o telefone, 99564010. Já manda foto também, porque se for muito feio, a gente já vai dispensando. Tá bom? Quantos anos você tem, meu sábado? 33 anos de idade, tá? Idade de Cristo, Cristo diz que morreu com essa idade, não foi? Então, toma cuidado. 33 anos de idade, ter o ET é solteiro, não tem filho, né? Nunca casou? Não, que saiba, ele não tem filho. Diz que nunca casou, está caçando uma namorada. Vamos ver se nós achamos, está novão ainda, né, Oxaloró? Está caçando uma namorada. E aí o ET foi lá no Paraguai, Zé, e ele falou para mim, ah, rapaz, passei a perna nos Paraguaios. O aparelho era 50, 60, paguei 10. E veio tudo feliz. Chegou aqui, o aparelho não estava funcionando. É, veja, eu conheço aquele povo ET. Aquele povo lá é ligeiro. Mandar um abraço para a Silvia, do Espaço Comunicação Visual. Alô, Silvia, um abraço. Um abraço, obrigado pela audiência. Pessoal da Gráfico Evolução, Jornal Regional também. Muito obrigado pela audiência. Agência do Trabalhador e as vagas do Cine. Coloca no giro. Muito boa tarde. Nós estamos hoje aqui na Agência do Trabalhador para dizer as vagas existentes hoje aqui. Quem tiver interesse em trabalhar, as vagas estão sendo disponibilizadas hoje aqui na Agência do Trabalhador. Portanto, as vagas para hoje são auxiliar de linha de produção para trabalhar na Copacol. Essas vagas são destinadas para as pessoas portadoras de deficiência física. Temos vaga para a mulher, para manicure. A pessoa aí que sabe cuidar de unha, né? Da mão das mulheres e interessados. Pode vir aqui na agência com a documentação que faz o cadastro e a gente encaminha para essa vaga de manicure. Nós temos vaga para recepcionista, auxiliar da secretaria. Essa vaga também é para a gente que tem deficiência física, né? Nós temos ainda vaga de operador de máquina agrícola. Pessoas que sabem dirigir colideira, trator. Esse tipo de implemento agrícola. Temos vaga para mecânico de automóvel em geral. Vaga para auxiliar de babá, auxiliar de linha de produção. Nós temos vaga para paisagista, pessoa que é craque aí em fazer decoração de paisagem. Pode vir aqui na agência também que tem essa vaga. Nós temos vaga para o abatedor de aves da Cevale. A Cevale hoje abriu aí umas 40 vagas para a pessoa que tem interesse em trabalhar lá na linha de produção de frango. E por último nós temos vaga de torneiro mecânico também. Essa é a vaga de torneiro mecânico. Pessoa que entenda aí de solda elétrica, né? Solda mig, solda oxigenada. Venha com a documentação até a agência do trabalhador que imediatamente é a pessoa encaminhada. Portanto, hoje são essas vagas. E, nossa, boa tarde a todos. Os interessados em qualquer vaga dessa que eu falei hoje aqui, podem vir até a agência do trabalhador aqui na rua Recife, número 130, perto aqui do fórum e prefeitura. Vamos agora ao nosso apoio cultural, volto na sequência. Aqui na televisão. Lembrando sempre que o consórcio não tem aquela de inadimplência, você está com o nome sujo ou não, enquanto você estiver pagando ele, não tem problema. Exatamente. O consórcio, para você fazer o consórcio, não tem problema nenhum se você tem restrição no seu CPF ou não. O problema depois é quando você é contemplado. Na contemplação você tem que estar com o seu nome regularizado. Às vezes a pessoa tem interesse em investir um dinheiro, está com o dinheiro parado, Ah, eu vou investir, eu quero trocar de carro daqui dois, três anos. E está com o nome sujo? Não tem problema, pode fazer o seu consórcio, vai pagando, deixa para ser contemplado somente no sorteio. Sendo contemplado, aí você pode deixar essa carta parada, regularizar o seu CPF e depois você fazer a aquisição da sua moto, do seu carro, ou até mesmo da sua casa nova. Eu ia falar isso agora a respeito do consórcio de imóveis. É o consórcio de imóveis que, para quem está precisando, é uma grande ajuda. Exatamente. E não serve somente para a aquisição do imóvel. Às vezes você quer fazer uma reforma, às vezes você quer comprar um terreno, ou está pensando em comprar uma chacra. Então, o consórcio de imóveis, ele disponibiliza todas essas opções para você e você pode estar também fazendo aquela reforma na sua casa, quer construir um sobrado, quer construir uma edícula. O consórcio de imóveis, ele está aí para atender esse tipo de serviço. O consórcio de imóveis, ele está aí para atender esse tipo de serviço. Vamos falar de saúde hoje? Vamos falar de PIV. PIV é mais saúde. Quem está comigo aqui é o Luiz Antônio. Boa tarde, Luiz Antônio. Boa tarde, Zé Roberto. Boa tarde, você de casa, que está vendo nós nesse momento, né? Falar da PIV hoje é a coisa mais maravilhosa que tem, meu amigo. É, a PIV é mais saúde. E mais saúde você sabe, você só encontra com a PIV. Vamos começar, Luiz Antônio, falando para o pessoal de casa, o que é o PIV? O que é o PIV? Porque tem muita gente na rua que eu encontro agora falando, Zé, explica direito o que é o PIV. Então, Zé Roberto, o PIV seria uma placa com imãs e com infravermelhos, que nós vamos colocar diretamente na caixa d'água para poder eliminar todos os radicais livres da água. Eliminando isso aí vai dar uma água bem pura e alcalina, aquilo que nós precisamos para o nosso organismo. Uma água sensacional, purinha, purinha, purinha mesmo. Tá, mas o que ajuda, o que isso ajuda para a minha saúde? Então, minha amiga, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai eliminar toda a acidez do nosso sangue, tá? Isso, a partir do momento que você começa a usar essa água todos os dias, usando de 2 litros a mais por dia de água, né? Você vai perceber a mudança que ele vai eliminar todos os radicais livres, deixando o sangue mais alcalino. Com isso, você vai ter um benefício na saúde, tirando as dores do corpo, principalmente, e ativando a circulação sanguínea. E quais as doenças que a PIV ajuda a prevenir? Olha, a gente usa falar que, geralmente, ele usa atuar em 3 pontos básicos. Circulação, sistema nervoso e nas dores do corpo. Isto, a partir do momento que você começa a fazer esse uso contínuo, todos os dias, usando essa água. De que forma? No banho, na alimentação, tomando ela e assim por diante. Fazendo esse uso correto, que seria usando a água da PIV. Mas como que eu faço para usar, então, a PIV? É só ligar no telefone que vai passar embaixo aqui, no nosso rodapé aqui, né? Ligando, eles vão levar para o teu ouvinte ver como é que funciona. Eu faço todos os testes na casa, de que maneira ele vai ajudar e prevenindo essas doenças. Tá, mas onde que eu coloco essa placa, Luiz? Coloca diretamente dentro da... aí que vem a parte importante. Coloca dentro da caixa d'água, tá? Não precisa de manutenção, tá? Outra coisa, você colocou uma vez só, uma vez por ano, a gente pede que faça uma limpeza na caixa, que ela está pronta, essa água, para o teu uso do dia a dia. Tchau! 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 O que é poliomielite? Como é a transmissão? E quais as formas de se proteger? A poliomielite é uma doença grave, transmitida por meio de gotículas expelidas durante a fala, tosse e espirro, ou ainda pelo contato com as fezes da pessoa contaminada. A poliomielite pode causar paralisia permanente em determinados músculos, e os membros inferiores são os mais afetados. Não existe um tratamento específico para a poliomielite. Apenas a vacinação é capaz de proteger contra essa doença. Todas as crianças de 1 a menores de 5 anos de idade devem tomar a vacina, mesmo as que já tenham sido vacinadas. Procure uma unidade de saúde e não se esqueça da caderneta. Com proteção as doenças não voltarão. Saiba mais em saúde.gov.br Barra vacinar é proteger. Nós vamos agora para a região central do município de Assis, Chateaubriand, um arrombamento à lotérica. Coloca na TV. A Polícia Civil de Assis, Chateaubriand, já está investigando a situação de furto e arrombamento ocorrido na lotérica Vitória Regia, na Vila Tupansi, no centro, aqui na cidade de Assis, Chateaubriand. A informação que nós temos é a seguinte. Na segunda-feira, dia 20, por volta das 14h20, a Polícia Militar de Assis, Chateaubriand, recebeu a informação de que a lotérica Vitória Regia, aqui no centro de Assis, Chateaubriand, na Vila Tupansi, havia sido arrombada. De imediato, os policiais foram ao local e, juntamente com o proprietário, observaram que os elementos acabaram quebrando a parede da lotérica e, na sequência, adentrando ao estabelecimento e fazendo a maior do piseiro dentro do estabelecimento comercial. Você observa aí nas imagens do Chororó que, na sequência, eles acabaram arrombando um cofre, derrubaram mesas, fizeram maior piseiro, portanto, dentro do estabelecimento comercial à Casa Lotérica Vitória Regia, na cidade de Assis, Chateaubriand. Agora, a perícia, a Polícia Civil também, trabalhando para poder fazer o trabalho de investigação e saber quem é ou quem são os elementos que agiram, portanto, nessa Casa Lotérica, na cidade de Assis, Chateaubriand. Conversei com o proprietário na Delegacia de Polícia aqui em nossa cidade, aqui onde nós estamos, neste momento, na 48ª DRP, e disse o seguinte, que agora espera o trabalho da Polícia Civil também ou o trabalho da Polícia Científica para saber realmente aí quem são os elementos que acabaram agindo no seu estabelecimento comercial. Muito obrigado aí pela sua audiência, pelo seu carinho. Quero mandar um abraço ao vereador de Seu Vieira de Paula, está acompanhando o programa. Um abraço aí ao vereador de Seu Vieira de Paula, está acompanhando o nosso programa O Giro Total, né? Ah, o pessoal da SEAC também, né? O pessoal da SEAC também, tá? Um abraço aí ao pessoal da SEAC, Associação Comercial e Industrial. Como é que é o nome do presidente da SEAC lá? Genilson. Genilson ou Genildo? O Genilson. O Genilson. Um abraço aí, presidente da SEAC. O Genilson, presidente da Associação Comercial e Industrial do município de Assis, Chateaubriand. E eu até quero aproveitar, às vezes, os empresários de Assis, Chateaubriand, que a gente gostaria muito de estar elogiando e contando com os senhores aqui no programa, né? E também o pessoal da Associação Comercial. De repente, vocês até ficam bravos, né? Quando a imprensa local vai fora do Brasil, estou falando isso, vai lá no Paraguai buscar empresas para anunciar em programa de rádio, programa de televisão e jornais aqui no município, né? A gente, a cada dia que passa, gente, a gente recebe mais não do empresariado e principalmente da Associação Comercial do município de Assis, Chateaubriand. É lamentável, né? Então, o senhor presidente aí da Associação Comercial do município de Assis, Chateaubriand, aqui quem está falando é o Olivier Macedo, tá? Diretor aqui desta humilde emissora. Mas eu gostaria, sim, que o senhor, como presidente da Associação Comercial, né? Pudesse contar mais com a gente e a gente também com os senhores, né? Porque nós, é sempre que nós vemos as autoridades aqui do município de Assis, Chateaubriand, a gente faz questão de entrevistar os senhores. Exemplo disso, o pessoal do Hospital Moacir Miqueleto, tá? Que está, inclusive, lá fazendo um trabalho bonito pela sociedade. Quando vem políticos aqui no município de Assis, Chateaubriand, a gente faz questão de entrevistar. Na tarde do último domingo, eu vi o presidente da Associação Comercial do município de Assis, Chateaubriand, no Parque de Exposições. Eu fiz questão, pedi pelo Zé Roberto, para a nossa equipe, realizar uma entrevista com o presidente da Associação Comercial. Mas aí, quando a gente vai contar com o presidente da Associação Comercial, vai contar com a Associação Comercial do município de Assis, Chateaubriand, eles dizem não aí para a televisão, para dar um apoio, um apoio moral, um apoio comercial aqui para o nosso programa, para a televisão. É lamentável, mas a gente convive com isso. Eu queria que as coisas fossem diferentes, que as coisas fossem diferentes. Ou então, é claro, eu agisse diferente. Eu agisse diferente. Agisse assim, olha, eu fui lá no Parque de Exposição, por exemplo, no final de semana, para realizar o material com o candidato ao governo do estado do Paraná e com o candidato a deputado estadual aqui pelo município de Assis, Chateaubriand. Até, inclusive, dois estavam lá. O Marcelo Micheleto, que foi prefeito de Assis, Chateaubriand, e também o... Me perdoe. O Flávio Ferrari, o Faca na Bota. Realizamos o trabalho com eles, mas eu não deixei de conversar também com o pessoal do Rotary sobre a vacinação do final de semana, que aconteceu. Não deixamos de falar sobre a alimentação que estava sendo preparada aí para o grande almoço do Hospital Marcelo Micheleto. Não deixamos de fazer uma entrevista com o presidente da Associação Comercial. Valorizamos até um rapaz de Brasilândia do Sul, que estava lá com a promoção de um Fusca cheio de bebida, do vá tomar no Fusca. Então, eu queria que os senhores, é claro, empresariado, também vissem a televisão local, como nós, aqui comunicadores da casa, vemos os senhores, empresários e autoridades do município de Assis, Chateaubriand. Eu tenho a maior admiração aí pelo pessoal do Rotary, do Lions, da maçonaria, das igrejas evangélicas, por exemplo. E os senhores podem ter certeza de uma coisa. Eu, se eu fosse presidente da Associação Comercial, como é o senhor presidente da Associação Comercial, o Genilson, eu posso ter certeza. A primeira coisa que eu faria, presidente, a primeira coisa que eu faria era colocar um anúncio da Associação Comercial nas emissoras de rádio local, nos jornais locais e também na televisão. Primeira coisa que eu faria, primeira coisa que eu faria, eu acho que no jornal eu já anuncio, né? A primeira coisa que eu faria, porque eu acho que é importante, gente, isso é necessário, isso se faz necessário, tá? Eu coloquei um odor na praça aí, fiquei 45 dias com odor na praça, por quê? Para mostrar que Assis Chateaubriand tem uma televisão, tem uma fundação e é daqui, para que nós possamos falar sobre temas aqui, da casa. Você entendeu? Então, eu até peço uma atenção, um carinho do senhor presidente da Associação Comercial aí. Eu tive a Sueli, que foi presidente da Associação Comercial, e eu espero que o que eu estou falando hoje aqui chegue para a senhora, dona Sueli Barbieri, aqui do município de Assis Chateaubriand, para que a gente possa, é claro, de repente realizar uma reunião com o empresariado em Assis Chateaubriand. Vamos valorizar o povo daqui, tá? De repente, os senhores ficam colocando anúncio lá, não sou contra não, eu acho que vocês tinham que anunciar em rádio de Iracema, de Jesuítas, de Assis Chateaubriand, de Palotina, de Toledo, eu acho que tinha que fazer isso sim, tá? Porque quando chega a época de campanhas, eu não estou falando de campanha política não, tá? Quando chega a época de fazer campanha, por exemplo, para trazer o povo, o povo comprar no comércio, os senhores vão para onde? Vão para as rádios, para os jornais, vão para a televisão, cobram a nossa presença, cobram a nossa presença, tá? E é claro, nós temos esse papel. Então, é claro, nesse exato momento, eu peço também o carinho dos senhores, que são empresários e presidente da Associação Comercial no município de Assis Chateaubriand. Vamos ao nosso apoio cultural, e eu volto na sequestra da TV. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri O que é poliomielite? Como é a transmissão? E quais as formas de se proteger? A poliomielite é uma doença grave, transmitida por meio de gotículas expelidas durante a fala, tosse e espirro, ou ainda pelo contato com as fezes da pessoa contaminada. A poliomielite pode causar paralisia permanente em determinados músculos, e os membros inferiores são os mais afetados. Não existe um tratamento específico para poliomielite. Apenas a vacinação é capaz de proteger contra essa doença. Todas as crianças de 1 a menores de 5 anos de idade devem tomar a vacina, mesmo as que já tenham sido vacinadas. Procure uma unidade de saúde e não se esqueça da caderneta. Com proteção, as doenças não voltarão. Saiba mais em saúde.gov.br barra vacinar é proteger. Graça e paz, graça e paz, graça e paz. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, você que está acompanhando mais uma vez nesta quarta-feira o programa Giro Total, né? Está aqui mais uma vez com você o Pastor Vilso, é, o Pastor Vilso da Igreja Batista Renovada. Estamos aqui mais uma vez nesta quarta-feira, tá bom? Para trazer uma, para você mais uma mensagem de paz, mais uma mensagem que vai vir de encontro com a sua vida, com o seu coração, tá bom? Deixa eu dizer para você, hoje é quarta-feira e eu quero dizer para você que hoje nós temos culto, viu? Um culto de cura e libertação ali na nossa igreja, tá bom? Nesta cidade, na cidade de Assis, Getobriand. Você de Assis, você de toda a região, é o meu convidado para estar ali, tá bom? Juntamente comigo, glorificando, me exaltando, o nome do Senhor Jesus. E com certeza, Deus ali tem uma palavra, Deus ali tem um milagre para realizar na sua vida, nesta noite, eu não sei a tua vida, não conheço como que está, né? A sua vida, a tua casa, a tua família, eu não sei, meu querido, em que área da sua vida você precisa de um milagre, eu só sei de uma coisa, viu? Que nós servimos um Deus, que nós temos um Deus que tem o poder de entrar com providência, né? um Deus do impossível, o Deus que nós servimos é o Deus, aleluia, das coisas, aleluia, difíceis, aquilo que você não pode realizar, o meu Deus pode, o nosso Deus, Ele pode, tá bom? E é este Deus que eu quero, aleluia, apresentar para você, e no nome do Senhor Jesus, eu quero estar ali, nesta noite, orando pela tua vida, eu quero estar ali, nesta noite, profetizando o milagre de Deus para a sua vida, e com certeza, tá bom? A tua história, ela vai mudar, né? Quem sabe você tem aí na tua casa alguém que está enfermo, quem sabe, aleluia, você precisa de uma porta aberta, quem sabe você precisa de uma libertação, quem sabe você está triste, angustiado, né? Precisando de um milagre de Deus, e eu quero ali, orar pela tua vida, e profetizar este milagre, tá bom? Em nome do Senhor, na sua vida, lá nos salmos, de número 34, e o versículo número 17, querido, a palavra do Senhor diz assim, Os justos clamam, o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas tribulações, né? O Senhor os livra, de todas as suas tribulações, tribulações aqui, está falando, é, de lutas, né? Está falando, é, é de momentos difíceis, e quem sabe você está passando, por essas tribulações, né? O meu Deus, Ele tem o poder de realizar o milagre, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, mas a palavra do Senhor aqui, é clara, dizendo aqui, que os justos clamam, que os justos clamam, para você, ver o milagre acontecer na sua vida, muitas das vezes, é necessário clamar, querido, é preciso clamar a Deus, é preciso buscar a presença dele, né? O cego Bartimeu, a Bíblia diz que ele clamou ao Senhor, quando o Senhor estava passando ali por Jericó, né? A Bíblia Sagrada diz de uma mulher sirupinícia, que tinha uma filha, que estava possessa, dentro da sua casa, e quando ela viu Jesus passando, ela fez o quê? Ela correu atrás de Jesus, ela clamou, né? O cego, foi curado da sua cegueira, voltou a enxergar, e aquela mulher, teve a tua filha, que estava endemoniada, dentro da tua casa, liberta, por quê? Porque foram atrás do Senhor, e clamou, e eu convido você, para estar ali, em nosso templo, aqui nesta cidade, ali na Avenida São Paulo 959, no Jardim Progresso, tá bom? Está passando aí o endereço, no rodapé da televisão aí, tá bom? E você é o meu convidado, para estar lá, buscando uma vitória de Deus, para a tua vida, e eu creio, no seu milagre, amém? Eu creio, eu quero orar por você, neste momento, eu quero, aleluia, clamar o Senhor, por você, neste momento, não importa o que você está passando, ore comigo aí, aonde você estiver, e o milagre de Deus, vai acontecer, sobre a sua vida, Senhor meu Deus, querido e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, de Nazaré, Senhor meu Deus, está aqui, Senhor meu Deus, o teu filho, a tua filha, meu Deus, acompanhando o Senhor, meu Deus, este programa, neste momento, Senhor, tu sabes da necessidade dele, tu sabes e conhece a necessidade dela, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, de Nazaré, eu oro, neste momento, Senhor, e eu quero repreender, agora, na vida do teu filho, da tua filha, Senhor meu Deus, todo o mal, Senhor meu Deus, eu clamo, Senhor meu Deus, diante da tua presença, vem de encontro, Papai querido, com ele agora, com ela agora, meu Deus, visita, Senhor meu Deus, esta vida, vai de encontro, Senhor com a casa, com a família do teu filho, e da tua filha, meu Deus, em nome de Jesus, vai de encontro, com aquele jovem, com este homem, com esta mulher, Senhor, meu Deus, tu és um Deus que conhece, sabe da necessidade do teu filho, por isso, meu Deus, em nome de Jesus, ouça Senhor meu Deus, o nosso clamor, Senhor, nós unimos a nossa fé, neste momento Senhor, e cremos na vitória, cremos que o Senhor tem coisas, meu Deus, sobrenaturais, para realizar nestas vidas, meu Deus, em nome de Jesus, eu oro, eu abençoo o teu filho, e a tua filha, no nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus, amém queridos, que Deus abençoe a tua vida, viu, e eu te espero hoje, te espero hoje, tá bom, na igreja batista renovada, desta cidade, tá bom, no culto de cura e libertação, e eu tenho certeza, que Deus, vai fazer um grande milagre, na sua vida, tá bom, fiquem todos na paz, e continue aí, com o programa, Giro Total, e o meu amigo, Olivir Macedo, amém, tchau, tchau. Vamos lá gente, obrigado aí, pela sua audiência, pelo seu carinho, hoje é quarta-feira, é dia de tomar banho, né, hoje é dia de tomar banho, e namorar, o E.T., tá difícil, ninguém apareceu, ninguém ligou, hã? 99564010, o rapaz tem, quantos anos? 33 anos, ó, 33 anos, pode morar, no Jardim Progresso, no Paraná, no centro, né, tem carro não, aqui na cidade, você tá a pé, não passa aí na televisão, é no centro, pega o C, né, vai dar um rolê, que tal, que tal, rapaz, né, ô gente, eu fiz uma, uma entrevista, e eu até quero colocar no ar, com a Olivia Ana Pereira, que é o presidente do Sintracop, da Feratracop, falando sobre, o trabalhador, em cooperativa, aqui na região, e uma importante assembleia, que aconteceu em Guaíra, coloca no giro. Presidente, qual é a importância do evento, nesta data, aqui em Guaíra? Bom, explicar a importância deste evento, tem que explicar, do primeiro evento, que foi dia 18 de março, é o complemento, porque você tem malandros, né, e as cooperativas, você vale a Copa Gril, veio através, não da diretoria, mais de alguns gerentes imbecil, que veio fazendo, tipo, transformar o trabalhador em otário, o sindicato em otário, e colocando em risco, até o próprio emprego dele, porque se o sindicato, for raivoso, ignorante, igual a eles, o que acontece? Vamos quebrar a cooperativa, correto? Então, nós preferimos chamar o associado, e ajustar o que nós aprovamos, em março, os caras não querem ser só sindicato, ok, mas o sindicato, não é obrigado a trabalhar, de graça para ele, então, quer dizer, criamos uma taxa negocial, para ele ter direito a convenção coletiva, e o acordo, só que os outros benefícios sindicato, jamais terão, e os que estão se desfiliando, e ficando só com isto, para ele voltar a ser só sindicato, vai dar muito trabalho, muito trabalho, mais fácil, um elefante passar por um brago de agulha, do que esses caras, voltar para dentro do sindicato, se desassociou é fácil, para votar é muito difícil. Aí o trabalhador, é claro, entendeu a mensagem, presidente? Eu creio que sim, eu creio que entenderam, aprovaram, tudo que foi pedido, porque o sindicato faz uma atuação pró-trabalhador, mas, essa coisa de jogar o povo contra os trabalhadores, contra o sindicato, isso é coisa dessa direita brava que quebrou o Brasil, e eles tem que achar um culpado, e o culpado é o sindicato. Então, você vê até os presidentes, os candidatos de presidente, ficam jogando, que o culpado do Brasil está quebrado, é o sindicato, é o imposto sindical, o imposto sindical que fez o Brasil, está devendo 5 trilhões de dólares, é o imposto sindical. Presidente, o que é que diz a taxa negocial, na prática? Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente. A taxa negocial, é uma taxa que o Estado paga, para ter direito à convenção de um acordo coletivo. Isso é previsto na CLT, no artigo 1513, letra E. Correto? E a nova CLT, que foi mudada agora, ela prevê isso ainda, manteve isso, só que ela diz que tem que ter uma cartinha expressa, do trabalhador poder pagar. O trabalhador tem que dizer, eu quero pagar. Só que, a Anamatra, que é a Associação Nacional dos Magistrados, e a Conales, que é do Ministério Público, diz que a Assembleia, ela é soberana para substituir as cartinhas expressas. Entendeu? Que foi o que nós fizemos aqui. Os trabalhadores votaram, foram explicados diretamente, está gravado isso corretamente, e eles aprovaram a subscrição da cartinha individual. Agora, vamos submeter isto tudo ao Judiciário. E vamos pedir uma ação declaratória para ser declarado o que nós fizemos está correto dentro da lei. aí tupimos a boca de qualquer vagabundo que fica falando besteira. Então, aquele trabalhador que falou, eu não quero pagar sindicato, vai ter que pagar uma taxa para ser representado. Não, ele pode ser da categoria. Peça de demissão, cai fora, não precisa pagar. Agora, se ele tiver trabalho cooperativo, ele vai pagar como não associado ou como associado. Ele vai pagar uma taxa para o sindicato. E assim, é claro, segue o ano até, é claro, na próxima negociação salarial do ano que vem na região. Na próxima negociação é um negociar diferente. Nós imaginamos que nós estávamos negociando com gente séria, né? E nós negociamos foi com gente que não são sérias. Então, ano que vem nós vamos exigir negociar diretamente com a diretoria. Porque quem a diretoria mandou negociar conosco não tem postura e nem seriedade. E o sindicato é obrigado a negociar com quem não é sério. O povo pergunta, presidente, os sindicatos continuam oferecendo o social? O sindicato continuou oferecendo o social. e ampliando, inclusive, está vindo um habitacope quente para as casas. Vamos ampliar a acupuntura, vai ter mais ônibus, vamos ter... O trabalho que o sindicato faz sempre é mantido. Agora, nós vamos ter redução nos custos. Ou o sindicato se adequa em reduzir seus custos e aí vamos reduzir os custos aonde? Aonde é possível. Sem mexer no atendimento social. Vamos falar sobre o MEI agora. O Marcelo... Essa matéria está numa matéria só ou o ET? Ah, o Marcelo do MEI. Uma matéria só. O Marcelo acho que foi explicar para a nossa equipe por que estava acontecendo a feira do MEI no Parque de Exposições do município. Como é que está o MEI no município de Assis-Chateaubriã? Como é que está a adesão do MEI também no município de Assis-Chateaubriã? José Roberto Soares imagens do ET. Sim, cobriu. Quer dizer, foi além das expectativas, né? Demos sorte ainda, tinha marcado já por três vezes a feira, choveu e hoje ela veio num dia privilegiado para nós, né? A feira. Em comemoração, aproveitando a comemoração dos 52 anos do município de Assis-Chateaubriã e está aí a quinta edição da feira do MEI que empreendedor. Dentro da feira aqui nós temos comércio, prestadores de serviços, temos indústrias aqui dentro, temos artesãos, confecção, pão de mel, sorvete, bolachas, laços, tiaras, então temos uma variedade de produtos para a feira do MEI que empreendedor individual. Quantas empresas, Marcelo? São 35 empresas ao todo participando da feira. O importante é frisar hoje no município de Assis-Chateaubriã, 44% dessas empresas, das empresas do município hoje, é MEI que empreendedor individual. Então temos de comércio, indústria, empreendedor de serviços, 44% é MEI que empreendedor individual. Sem falar que tira da informalidade, né? Isso, exatamente. Eles saem da informalidade, podem proporcionar ainda uma renda para a sua família, ajudando na renda da familiar e na geração de empregos do nosso município, que é o mais importante, é o desenvolvimento do nosso município. Vamos ao Apoio Cultural, volto na sequência aqui na TV. Música 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 O que é poliomielite? Como é a transmissão? E quais as formas de se proteger? A poliomielite é uma doença grave, transmitida por meio de gotículas expelidas durante a fala, tosse e espirro, ou ainda pelo contato com as fezes da pessoa contaminada. A poliomielite pode causar paralisia permanente em determinados músculos e os membros inferiores são os mais afetados. Não existe um tratamento específico para a poliomielite. Apenas a vacinação é capaz de proteger contra essa doença. Todas as crianças de 1 a menores de 5 anos de idade devem tomar a vacina, mesmo as que já tenham sido vacinadas. Procure uma unidade de saúde e não se esqueça da caderneta. Com proteção as doenças não voltarão. Saiba mais em saúde.gov.br barra vacinar é proteger. sequência do giro total. Obrigado pela sua audiência. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde para todo mundo. Eu quero receber nesse bloco agora cinco imagens. Cinco. Cinco imagens onde você está assistindo a televisão e manda uma foto aí para mim. Tá bom? Cinco imagens. Cinco imagens. CD do J. Neto aí. Tá? Quem quiser manda mensagem de texto dizendo eu quero. Três CDs do J. Neto. Cinco imagens eu quero receber. Quero saber como é que está o sinal da televisão do Jardim Paraná na região do Parque de Exposições. Pessoal de Brasilândia do Sul Alô Brasilândia do Sul um grande abraço obrigado aí pela audiência pelo carinho também. Tá? Manda imagens para cá você que está assistindo aí o programa em Brasilândia do Sul Brasilândia do Sul vamos fazer o bate-papo José Roberto Soares conversa com o Carlos Massa é grande é uma tela é pequena é pequena o Ratinho esteve aqui em Assis Chateaubriand tá? conversou com a nossa reportagem falou de política falou de show puxou o saco da Rádio Massa também né? Claro tá certo né? E eu não tenho nada contra isso não gente eu acho que as pessoas tem mais é que falar bem das suas empresas mesmo tem mesmo mas eu acho que também é claro a gente merece valorização aqui José Roberto Soares imagens ET O nosso time é muito bom nosso time trabalha bastante e a gente vai exatamente a gente escolhe os lugares onde a gente conhece que o povo é trabalhador quando o povo é trabalhador a coisa vai com certeza e aqui em Assis Chateaubriand é uma região próspera tá vindo uma das maiores a maior obra do estado hoje tá aqui na cidade tem tudo pra dar certo né Ratinho? Tem eu acho que com essa vinda da frimeza pra cá do frigorífico da frimeza vai quase que dobrar o tamanho da cidade porque através da frimeza começam a vir outras empresas que fazem parte do complexo da frimeza e o filho né? não podemos deixar de falar com o pai sem falar do filho né? teu filho candidato aqui a governadora de manhã esteve aqui conversou e tem bastante o futuro aqui pra Assis com ele parece que vai vai andar mesmo é o meu filho tem uma ele se preparou pra ser governador do estado não é o governador que surgiu porque o partido escolheu não ele se preparou há 15 anos viajou o mundo todo e ele sabe que se a gente transformar o milho o soja em outros produtos o Paraná cresce o Paraná consegue ao invés de vender o grão de milho pra China vai vender o pedaço de frango vai vender o hambúrguer de frango eu acho que isso equivale a dar emprego pra todo mundo uma certeza eu tenho que ser feio também pode ser que dá futuro como locutor o radioalista isso aí carisma não tem beleza não tem beleza ratinho só uma mensagem pro povo de Assis pra todos que estão aqui olha Assis é a terra da comunicação que o Assis é Tobrião quem trouxe a televisão pro Brasil a gente tem uma gratidão muito grande por isso e Assis as pessoas que vieram colonizar Assis desde o começo vieram aqui pra trabalhar e cuidar da vida é por isso que Assis é esse sucesso que é vamos lá vamos lá vamos lá boa tarde obrigado aí pela audiência pelo carinho agosto azul mês dedicado à saúde do homem dia 25 de agosto unidade de saúde Maria Efigênia posto central às 7h30 da manhã tá 7h30 da manhã dia 25 é quando? esse final de semana? esse final de semana tá aí o dia D escolha ir ao trabalho a pé ou de bicicleta escolha frutos e verduras durante as refeições escolha comer de forma saudável pra saciar o apetite escolha fazer a caminhada no começo ou no final do dia escolha produtos naturais como suco e temperos escolha não fumar tá escolha não consumir bebida alcoólica escolha alimentos não gordurosos escolha consultar-se com uma equipe de saúde regularmente escolha evitar qualquer atitude de violência viva em paz escolha adotar atividade ao ar livre escolha beber água em vários momentos do dia e escolha buscar informações para uma vida mais saudável agosto azul né tá aí tá dado o recado trabalhador você que é trabalhador em cooperativas aqui em Assis Chateaubriand na região presta atenção na entrevista que eu realizei com o doutor Ivano Baudiceira que é advogado dos trabalhadores em cooperativas e são atendidos no Sintrascopa em Assis Chateaubriand coloca no giro Boa tarde Macedo boa tarde a todos os telespectadores do programa de direito total da cidade de Assis Chateaubriand exatamente Macedo então o Sintrascopa que é a sede em Assis e tem as delegacias em Marechal Cando Rondon e Assis Chateaubriand e em Palotina e Assis Chateaubriand a gente presta assessoria jurídica gratuita de forma gratuita a todos os funcionários sindicalizados do Sintrascopa aqueles que contribuem com o sindicato tem essa assistência judiciária gratuita então é uma coisa que eu digo sempre Macedo a gente presta esse serviço justamente porque o funcionário contribui com o sindicato ele paga a mensalidade para o sindicato e a gente tem essa obrigação de retribuir de alguma forma como você mesmo vê aqui você tem cabeleireiro a psicóloga vem atender também uma vez por semana a todos esses funcionários então é um recado que normalmente eu dou para as pessoas que me procuram não deixem de ser sindicalizado se com o sindicato está ruim vocês imaginem então sem o sindicato vivemos momentos delicados depois da aprovação da reforma no último novembro exatamente existiu não é que foi abolida a contribuição sindical antigamente o funcionário tinha que ir até o sindicato para dizer que ele não gostaria de ser filiado que não gostaria de contribuir com o sindicato com esta situação ele tem que fazer o contrário ele tem que ir até o sindicato dizendo que ele quer pagar o sindicato e normalmente os funcionários mal informados ou mal intencionados não fazem esse balanço do sindicato daí o nosso presidente Mauriviana Pereira na assembleia no congresso que teve em março deste ano em Palotina ele instituiu a contribuição confederativa que é constitucional no artigo 8º da constituição em que todos os trabalhadores terão que contribuir com o sindicato agora inverteu aqueles que não querem vão até o sindicato vai no recurso humano da empresa pega a carta de desfilhação a proposta de desfilhação preenche leva até as bases do sindicato que no mês seguinte não é descontado mas perde todos os benefícios oferecidos pelo sindicato por exemplo acupuntura psicóloga assessoria jurídica gratuita e cabeleireira esses benefícios é somente para quem é sindicalizado então Macedo é uma orientação que eu dou os trabalhadores em cooperativas da cidade de Palotina da Agropar da Cevale de Palotina que não deixem de continuar filiados contribuindo porque você veja bem a contribuição hoje é 2% do salário limitado a 50 quem ganha 1.500 reais contribui com 30 mas se for ele e a mulher cortar o cabelo lá no sindicato que você é o delegado sindical já pagou essa quantia para o sindicato porque é um benefício que o sindicato oferece para ele então não deixe de pagar o sindicato porque você vai perder dentre esses benefícios os demais benefícios como a alimentação você poderá perder poderá perder participação de lucros e resultados então desta forma vocês pensem bem antes de apresentar a proposta de desfilhação como disse o presidente Mauriviana para desfilhar é muito fácil para voltar a ser filiado é quase que impossível doutor eu quero voltar a falar sobre direito que tipo de problemas chegam para ser resolvido quando o advogado atende o trabalhador existem vários problemas Macedo o principal deles um dos principais é pensão alimentícia que separou o casal e o pai não paga a pensão em algumas situações de divórcio trabalhista muito pouco mas a maioria é separação e pensão alimentícia então a gente está aqui em Assis mesmo é essa situação que mais aparece para a gente e também alguma coisa de previdenciário que a gente também orienta o trabalhador que está prestes a se aposentar ou se ele está afastado por doença e foi cortado esse benefício então é todo esse tipo de serviço eu sempre digo o seguinte a única coisa que eu não atendo eu não faço é criminal doutor falando aí sobre a questão do trabalhador e trabalhistas o que é que mudou doutor a partir da última a partir do último novembro na realidade mudou que agora o trabalhador também tem que pagar as custas processuais e se perder a ação além das custas ele tem que pagar a sucumbência que é um valor arbitrado pelo juiz pela parte contrária que ganhou a ação então para você entrar com uma ação trabalhista você tem que ter documentos e provas robustas e consistentes para que o juiz entenda que você tem esse direito então não adianta você fabricar testemunhas que já aconteceu o caso de testemunhas saírem presas da audiência por estarem mentindo tanto do lado do patrão quanto do lado do empregado então por isso que diminuiu diminuiu bastante porque antes as pessoas arrumavam uma ou duas testemunhas iam lá e o juiz aceitava e dava alguma coisinha então hoje ficou muito mais difícil eu estava lendo esses dias mais da metade das ações que existiam caíram então se fazia 100 ações por mês está em torno de 40 ações por mês ficou muito mais difícil para o trabalhador e se ele perder aqui e tentar apelar desta sentença para o tribunal ele tem que depositar fazer o depósito recursal existe a justiça gratuita mas isso quem vai determinar é o juiz se ele conceder a justiça gratuita você não tem essas despesas mas se ele não conceder você tem que acar com todas as despesas antes de pensar uma ação o importante e o interessante seria fazer uma reunião com o advogado e justamente tentar entender o processo exatamente você tem que explicar a sua situação para o advogado para que ele possa entender mas ele tem que orientar você que se você perder a ação você tem que acarcar com as custas olha então você já sabe se você é trabalhador em cooperativa procure o Sintrascopa para agendar uma entrevista com o doutor Ivânio Baldezera que é o nosso advogado em Assis Chateaubriand o gerente do Cicred de Piveta aqui de Assis simpático ele pelo menos é simpático não sei se vai ser parceiro aqui da televisão mas é simpático eu achei um jovem simpático José Alberto Soares conversa com ele aqui no programa Eu estou aqui com Eleandro Piveta ele que é gerente da Cicred aqui na cidade de Assis Chateaubriand e o Cicred sempre participando das festividades do município né Eleandro isso mesmo é o Cicred é um grande parceiro aí da da sala do empreendedor e a gente não pode deixar de estar participando aqui da Feira do MEI participando do início das festividades aqui em comemoração dos 52 anos do nosso município tem aqui também a Feira do MEI uma feira de pequenos e micro empresários que sempre vão procurar também vocês para pegar crédito não é verdade? verdade a cooperativa hoje ela ela atende não só as pessoas físicas mas também disponibiliza produtos e serviços para os micro empreendedores para as demais empresas e o trabalho de vocês aqui na cidade também não para no social vamos dizer assim vocês tem várias ações várias ações temos vários projetos em andamento estamos com um projeto interessante agora em parceria com o Maurício de Souza Produções um projeto de educação financeira direcionado para as crianças estamos também iniciando a implantação do projeto União Faz a Vida aqui no município de Assis que devemos estar lançando aí no ano que vem então a cooperativa sempre busca e está desenvolvendo a comunidade onde está inserida esse é o nosso papel 52 anos de Assis Chateaubriand 52 anos de Assis Chateaubriand e este ano a nossa cooperativa está completando 30 anos inclusive eu quero aproveitar a oportunidade e fazer um convite para todos os associados do Cicred estarem participando da nossa comemoração dos 30 anos vai ser dia 28 agora de agosto às 7h30 horas 7h30 da noite lá no salão paroquial da igreja Nossa Senhora do Carmo olha nós não temos mais tempo desejar a todo mundo uma boa tarde obrigado pela audiência e pelo carinho eu volto amanhã a partir do meio dia aqui na TV até lá o mundo é bonito e todo o seu portanto seja otimista olhe o que de bom existe em todas as coisas fale sempre do que agrada alegra e reanima colabore na construção de um mundo mais feliz seja compreensivo anime encoraje e incentive sorria para quem você vê triste ou desanimado seja simpático dócil também com você mesmo mostre um rosto sereno tranquilo e confiante mesmo que você tenha vontade de chorar e cuidado não descarregue sobre os outros os problemas que são só seus saiba estar do lado dos mais fracos tímidos e simples sobretudo daqueles que falam pouco mas muito fazem não fale alto demais porque a riqueza do segredo está na voz mansa e suave saiba sempre acolher o outro com simpatia e carinho seja ele quem for você e ele se sentirão felizes busque seriamente ser o que você quer não esquecendo que sem Deus os seus passos não serão seguros aproveite todas as chances de realização que a vida lhe oferecer pois você merece ser feliz reze por você e pelos outros principalmente antes de iniciar qualquer trabalho que lhe cause preocupação você pode ser ainda melhor do que já é semeie o bem acredite tenha fé e coragem com Deus nossa grande esperança você vencerá Gênesis capítulo de número 45 verso de número 1 e 2 diz então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele e clamou fazei sair daqui todo o varão e ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos e levantou a sua voz com um choro de maneira que os egípcios o ouviam e a casa de faraó o ouviu quem pede para as pessoas saírem para não ver ele perdoando e se revelando aos seus irmãos não consegue controlar o choro e o choro é tão alto mas tão alto que quem ele não queria que vesse ouviu e a Bíblia diz que o choro chegou até o palácio ou seja quem estava fora saiu correndo para contar se ouviu se propagou e aí eu fiquei imaginando a cena porque a nossa cabeça às vezes dá uma viajada para tentar entender o cenário a Bíblia diz que José não podia conter-se sabe conter é prender não conter é soltar e aí a Bíblia diz que José não está conseguindo mais prender aquilo e ele precisa soltar e quando ele solta ele chora muito alto porque aquilo era algo que sufocava ele e não é ele que precisa pedir perdão ele é o que tem que liberar o perdão e ele está sufocado tem uma dor dentro dele mesmo sendo o governador do Egito tem uma dor dentro do peito do governador mesmo alcançando os mais altos cargos que ele poderia alcançar há uma dor sufocada no peito de José mesmo sendo aquele que revela os sonhos há uma dor sufocada dentro dele mesmo que ele venceu ele rompeu mesmo que aquilo que Deus fez ele sonhar aconteceu há uma dor sufocante no peito de José e sabe nós somos e estamos em um tempo onde as dores da falta de perdão sufocam a gente machucam a gente e pessoas ricas que estão doentes pobres que estão doentes autoridades espirituais doentes homens poderosos doentes e isso um autor chamado John Bevere vai chamar de a isca de satanás nossa quando eu peguei esse livro para ler a isca de satanás eu tentei imaginar as tentações que satanás usa para nos tirar da presença de Deus mas eu descobri que a maior isca de satanás é a ofensa e há uma multidão de gente ofendida dentro da igreja vendo esse vídeo machucadas oprimidas sufocadas coração apertado perceba que nós somos a geração da síndrome do pânico da depressão dos ansiolíticos que vendem mais do que não sei o que porque muita gente doente sufocada pela falta de perdão a gente faz aqueles cultos de virada de ano lindos maravilhosos e a gente vem à igreja e diz olha ano que vem eu vou orar mais vou ler a bíblia eu vou eu vou pregar para um para ABC eu vou fazer isso eu vou emagrecer em nome de Jesus eu vou fazer academia eu vou eu vou eu também eu vou fazer isso aquilo aquilo mas tem uma coisa que a gente esquece daquilo que a gente sufoca essa mesma pessoa que ora isso no final do ano chega na segunda-feira ou no domingo no primeiro dia de culto do ano entra na igreja olha para a igreja e diz lá eu não posso sentar porque quem eu não gosto que me ofendeu está lá e é isso que as pessoas não entendem a falta de perdão é um câncer que começa pequeno e se propaga posso te contar uma coisa eu estou passando por algo parecido alguém quis inventar algo sobre mim olha que coisa mais terrível isso para prejudicar aquilo que Deus sonhou para mim mas mesmo que essa pessoa inventou propagou fez o que Deus sonhou aconteceu porque quem é o homem para interferir na ação perfeita de Deus quem é ninguém aconteceu e esse homem que me fez tanto mal eu encontrei ele no aeroporto alguns dias atrás eu não consegui ver ele aquilo apertou o meu peito me sufocou e eu entrei no avião orando para ele não sentar do meu lado porque Deus o livre eu tenho que olhar para ele e dizer alguma coisa e as vezes ele nem sabe que eu estou assim porque a ausência de perdão não mata quem não recebe mata quem retém se eu ter ódio de alguém amargura de alguém se eu tiver amargura do Vitor para ele não muda nada para mim muda porque quem está doente sou eu a raiz está em mim não nele sabe o que eu descobri quando eu pousei cheguei na minha cidade eu falei nossa eu estou mal e ele nem sabe quer dizer ele entrou no avião feliz provavelmente nem me viu mas eu vi e fiquei doente tomara que ele não me veja tomara que ele não me enxergue meu Deus mas é eu que estou mal José está assim José está esperando ele não se revela ele está sufocando meu Deus coloca a taça dentro do saco de ah meu Deus está se matando não libera está sufocado não sara porque não consegue dizer olha chega chega de sofrer eu preciso sarar eu preciso me revelar chega e aí ele sai todo mundo que eu preciso dizer e aí quando todo mundo sai ele diz olha ah ele começa a chorar ele liberta sabe posso te dizer uma coisa liberta chega de carregar com você podridão semear um lixo dentro de você você não é caminhão de lixo você é templo do Espírito Santo não é para ficar dentro lança fora a gente consegue administrar lixo dentro de nós sendo o templo do Espírito Santo ah eu estou mal irmão abre mão do orgulho José não conseguia porque cara orgulho meu eu não não liberta o seu coração eu quero dizer para quem me machucou publicamente não vou pedir para vocês saírem eu perdoo você acabou ele não vai ouvir mas eu preciso ouvir eu perdoo você vou ter que lembrar amanhã talvez lembre mas se eu lembrar eu vou dizer a mesma frase eu perdoo você eu perdoo você não importa eu perdoo você não fui eu que é não importa eu perdoo você eu não vou ficar doente porque satanás plantou em mim maldade ódio eu perdoo ah José quando perdoa os irmãos cura os irmãos e cura ele sabe o que ele pode fazer depois de curado me conta do nosso pai ele está vivo ah 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 me conta ele está vivo oh José não entendo quem é você ei tira a roupa de governador eu perdoo vocês tira a minha roupa de pregador dane-se eu perdoo você tira o meu orgulho de pastorzinho dane-se eu perdoo você olha pra mim pro Dave que ofende também que machuca também que as vezes é pesado também eu perdoo você e eu te libero mas também estou livre telespectador todo dia de segunda a sexta-feira ao meio-dia o giro total no ar falando de política de polícia de cultura falando de educação falando de social eu olivir macedo no ar com você na tv todo dia de segunda a sexta pelo canal 9 em assis pra região tchau 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 tchau